Evandro só queria ser feliz E andar tranquilamente lá no morro do DT Pela vingança seu destino foi traçado Inimigo do estado, ódio o fez com um pipi Cria do DT, deu mole no proceder Por dinheiro e pro poder, a cobrança bateu na porta Só que sem a grana do arregue a bala Levou um tirão na cara, morte que causou revolta Pra se vingar dos cana, Evandro entrou pra boca Prometeu justiça e se jogou na vida louca Morelo quer ver ele atrás das grades Só que agora no comando ele ganhou notoriedade Evandro só queria ser feliz E andar tranquilamente lá no morro do DT Até que Arlete, sua mãe, foi sequestrada Pensou que foi Morelo e passou a mina dele Evandro foi pro presídio, seu terror virou eterno Entre facção inimiga agora conheceu o inferno Com a ajuda do Taboada, ele saiu da prisão Matou todos inimigos, só restou velho e caixão Recuperou o narcotráfico internacional Agora o ouro branco ganhou força total Teve que ser internado, o Morelo e Dodô O Evandro foi traído, Arlete entregou Evandro só queria ser feliz E andar tranquilamente lá no morro do DT Fechou com o Wilbert e o Gilmar são reis do morro Eles descem o sarrafo, eles botam pra fora Na Bolívia ele não sabe, mas vai ser encurralado Traficante perigoso com o fogo de Navarro Pra salvar sua família, Jayce correndo perigo Evandro tá na missão, vai ampliar pros Estados Unidos Enquanto isso o Morelo quer a cabeça do Evandro Mas pra vencer essa batalha tem que enfrentar seus demônios Inês está tentando se afastar da sua ruína Se apaixonou pelo tabuada, que triste ironia Maior do que nunca é Impuros, pô Isso aqui não é bagunça Tu conhece, tu conhece Corre pra assistir, corre pra assistir Que a nova temporada de Impuros tá aí Evandro só queria ser feliz E andar tranquilamente lá no Morro do DT Pela vingança seu destino foi traçado Inimigo do Estado, ódio ou fez com pipi E aí E aí E aí E aí E aí E aí